Uma dúvida bem frequente é se a máquina modeladora da Constomac também produz doces. Então, sim, na sua máquina modeladora você também pode produzir docinhos de festa, além de uma variedade muito grande de salgados e outros produtos. A gente produz na máquina os churros com vários recheios, nutella, goiabada, moranguinho, leitininho, doce de leite e vários outros recheios. Você consegue fazer churros longos, sem recheio ou com recheio e os mini churros de festa ou de copo recheados também. Mas além dos mini churros, você também pode trabalhar na sua máquina com brigadeiro, beijinho, cajuzinho, o que chamamos de doces enrolados. Então, você pode sim utilizar a sua máquina modeladora para também produzir doces e assim aumentar o seu cardápio de produtos que você tem para oferecer ao seu cliente e podendo até mesmo trabalhar com combos e kit festas. Então, não perca tempo e adquira a sua máquina Constomac.